Você, sempre que o problema der isso daí pra vocês, gente, a informação, cada um tem uma ocupação e vai começar a cruzar ideias, dar as informações pra eles, a gente monta uma tabela. Nessa tabela, na maioria delas, nós colocamos os nomes aqui. Mas não tem problema, se você colocar o nome e achar que tá se rolando, troca. A busca sempre é de dar as informações, onde tem mais informações. Mas enfim, é uma outra. Aí vamos lá. Nós temos o animal, que é cachorro, gato ou peixe. Animal. E nós temos o que, galera? É o lazer, né? Moto, kart e bicicleta. Lazer. Botar lazer. Ok, ok? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui nessa questão? O que a gente vai fazer aqui, galera? Onde a informação for verdadeira, a gente vai botar sim. E onde for falsa, não. Exemplo, vamos lá. Sabes que julho anda de kart. Então, julho anda de kart. Julho e kart, eu boto sim. Tudo bem? É isso. Julho e kart, eu boto sim. Tudo bem? Vamos lá. Julho e kart, eu boto sim. Agora vem a coisa mais importante nesses problemas. Toda vez que você colocar sim, gente, você vai ter que circular o sim e colocar não na linha e na coluna desse sim. Por quê? Se ele tá no kart, ele não tá na moto nem na bike. Tudo bem? E mais ninguém tá no kart. Cada um faz uma coisa. Julho e bola, não esqueçam disso. Agora que a gente aprendeu isso, vamos pra brincadeira. Para, para, você que tá vendo, para de tentar fazer, preste atenção no que eu vou montando. Tá? Eu vou montar e vou falar, anota. Anota. Porque se você perder, piscar e perder, vai ficar perdido aí, literalmente, na hora das questões. Então, vamos lá. Julho anda de kart em uma pista que aluga. O rapaz que tem o cachorro, o rapaz que tem o cachorro, leva o cachorro em um cesto que tem na bicicleta. Nesse momento, galera, essa informação tá dizendo alguma coisa pra gente? Até tá, mas vamos pular. Pula, vai pra outra, não perde tempo com ela, depois tu volta. Marcos não tem gato, ó. Marcos e gato é não. E não tem bicicleta, não tem bicicleta. Opa! Se o Marcos não tem bicicleta e não tem kart, ele tem a moto pro lazer. Então, aqui eu meto o que, galera? Sim. E aí eu boto não na linha, não na coluna. E aqui, galera, ó. Não é moto, não é kart, é bicicleta. Sempre que tiver duas linhas, dois com não na linha, o outro é sim. Tudo bem? Renato, eu tenho uma dúvida. Diga, eu sei qual é a sua dúvida. Por que tu não colocou não até o final? Porque só elimina o lazer, por isso que eu separei. Tá legal? Show de bola aí. Agora, gente. O que que eu vou fazer, Renato, da minha vida agora? Gente, olha pra cá. Tem uma que a gente pulou. Vamos voltar nela? Ó. O rapaz que tem o cachorro, leva o cachorro e o cesto que tem na bicicleta. Então, o cara da bicicleta tem um cachorro. Quem é o da bicicleta é esse? Ele tem um cachorro. Sim. Não na linha, não na coluna. Olha que legal. Botou aí na tua? Não na linha, não na coluna. Matou. Show de bola. Agora, não e não aqui é sim. Não na linha, não na coluna. Sim. Tá pronta a tabela. Agora, seja verdadeiro com você mesmo. Se você não estivesse vindo aqui comigo, fazendo, montando a tabela pronta, tu ia conseguir entender alguma coisa? Nunca. Então, presta atenção. Vamos ver qual é a resposta. Vamos lá. Ah, Carlos faz seu lazer com moto. Então, Carlos faz o lazer com moto. Carlos de moto, não. Quer bike. Marcos é o dono do peixe. Marcos é o dono do peixe? Ok. Marco veio da vitória. Marcos é o dono do peixe. Marcos é o dono do peixe. E...